E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Imperial, na rua Antônio Schuller. Vamos gravar aqui, o inscrita pediu, essa rua é muito grande, a gente tá quase no final dela, porque ela tanto segue pra cá, como ela continua subindo pra lá, mas ela acaba ali em cima, no topo do morro, a gente não vai subir esse pouquinho aqui até lá não. Então a gente tá aqui, através do inscrita que pediu pra gente mostrar essa rua, e essa rua aqui eu acho que é uma das maiores, ela sai daqui do fundo da Imperial e vai até lá em cima, perto do avião, perto da vila, e vocês vão acompanhando e vão aproveitando aí, vendo o que tem de melhor aqui na Imperial, porque a Imperial é top, linda também, tá vendo a igreja católica lá no fundo, o pôr do sol lá no fundo, e vocês vão aproveitando que a gente vai falando os detalhes, essa casinha rosa ali, ela tá à venda, imagina você morar por aqui, top de linha, Curizado, estamos aqui, na rua Antônio Schuller, a pedida do inscrita, pediu pra gente mostrar aonde ficava essa rua, aonde que é, e essa rua era muito gigantesca, era muito grande, começa aqui na Imperial, bem no centro da vila, que eu falo que aqui é o centro da vila da Imperial, e vai até o avião, ela dá toda essa volta, é toda essa volta aqui na vila, ela é tipo um ser, ela faz um ser por trás daquele morro lá, por trás daquela mata, estamos em frente a um hotel, um hotel Imperial, bonito demais, estamos em frente ao Hotel Imperial, que é esse prédio do meu lado esquerdo, a gente vai até mostrar pra vocês aqui, ó Grisada, esse daqui é a entrada do hotel, hotel, e agora eles estão fazendo um condomíniozinho lá pra dentro, né, tem um condomínio que tá vendendo terreno por aqui, né, é só você vir aqui, ó, condomínio Autos da Bavieira, plantão de vendas é ali, ó, na guarita, só vir ali, quiser se hospedar, quiser comprar terreno num condomínio fechado, tem aqui na Imperial também, entendeu, e aqui, esse prédio verde ali, é a sociedade, é onde tem eventos e joguinho de futebol, sexta-feira a gente vai tá aí jogando bola, hein, recebi o convite agora. Então vamos sair daqui da Imperial, vamos mostrar essa rua, porque ela pediu pra mostrar uma igreja, que ela falou que tem nessa rua, e eu vim, e essa igreja, ela fica na parte de cima do morro, né, estamos aqui, vamos atravessar a avenida principal, a RS 235, sentido de gramado, vamos filmando um pouquinho pra vocês, vamos ver como é que tá a Imperial. Imperial, uma vilazinha top, charmosa, completa, de quase tudo, o que tava faltando na vila, era uma farmácia, agora a gente tem uma farmácia, só tá faltando inaugurar o posto de saúde. Deu um problema no posto de saúde, ele não foi inaugurado ainda. Estamos passando em frente à igreja, à igreja católica, né, que é um dos pontos mais bonitos da vila. Já tem um vídeo da nova praça aí, que a gente, do meu lado esquerdo tem a praça, a praça da Imperial, vou mostrar pra vocês, que tem muita gente que já viu, que eu já mostrei nos meus vídeos, mas tem muita gente que não viu. Se você não viu, vai lá no canal, que tem vídeo lá. Essa daqui é a nova praça, né, ela foi toda revitalizada, toda trocada, toda trocadinha, lá na frente, a casa de crédito, aonde começou o Cicred, né, o Cicred foi começado por aqui, né, algumas pessoas gostaram da nova revitalização da praça, e outras pessoas, ainda questionam, teve algumas coisas que foram tiradas, como academia pública, tinha uma academia pública ali, algumas árvores foram tiradas, do pessoal, o pessoal questiona um pouquinho, mas o trabalho tá bonito, e vamos torcer pra eles continuarem melhorando aí, a cidade de Nova Petrópolis, e o interior também, né. E então, gurizada, essa é a nossa vila, aqui na frente, a casa de crédito, aonde começou tudo, aonde o padre aí começou, aqui na frente, tem até o nome do padre, que é a escola, a escola de, escola de ensino fundamental, a Padre Amsterdati, um nome esquisito, mais do que viu, aqui na frente, a onda de criançada, eu acho que até o, o ensino fundamental, gurizada aí, tão crescendo, pra botar uma creche, só falta inaugurar, tamo com o posto de saúde, bem do lado, mostra aí, esse daqui é o posto de saúde, e ainda não foi inaugurado, porque, deu um problema na estrutura, deu um problema na estrutura, e a defesa civil, não autorizou a liberação, então eles estão fazendo, com um novo projeto, pra, reformar ele, e botar, pra funcionar, essa daqui, é a rua Antônio Schuller, a gente vai gravar, até o final dela, pra você ver, como que essa rua é grande, tem um morro pesado, que essa rua aqui, é o sentido, é o Pinheiro Grosso, o Pinheiro Grosso, é uma árvore gigantesca, grosso mesmo, você tem que vir conhecer, ela fica aqui, nessa, na entrada aqui, à direita, tem todas as informações, é só você virar aqui, tem a placa aqui, vou mostrar a placa pra eles aí, mostra aí, tem as informações básicas aí, só você entrar nessa ruazinha aqui, reto, você vai sair lá, a gente tem até um vídeo lá, depois a gente vai fazer um vídeo, indo lá, pra mostrar pra vocês, agora a gente vai mostrar pra vocês aqui, essa rua, Mano Schuller Imperial, tem o Cristo ali, em cima do morro, bonitos mais, e que nem, minha mãe perguntou, falou assim, rapaz, vocês enterram, aqui o pessoal enterra a gente, em qualquer lugar, porque a gente passou ali, no cemitério, e quase em frente, já tem outro, aqui também dá sentido ao CTG, da cidade, CTG Pousada da Serra, top, e a gente vai dobrar ali, vai pegar um pedacinho de estrada de chão, é Antônio Schuller ainda, a gente vai mostrar pra vocês lá, no final, pra vocês verem como que essa rua aqui é grande, entendeu, mas a gente ainda tá nela, porque ela pega um pouquinho da vila, vamos dar um abração pra nossa amiga, se eu não me engano, é Lame, vou pegar um solzão agora, bem de frente, só se eu não vai embaçar, temos uma pausada ali, no pedacinho de estrada de chão, porque o sol bateu bem de frente, deu uma chuva, deu uma chuvinha aqui, tá embaçando um pouquinho, vidro também embaçado, se eu não me engano, é nossa amiga Elane, que pediu esse vídeo, e a gente vai passar em frente à igreja, que ela falou que ela faz parte, a gente vai passar em frente a ela, ela fica aqui, essa igrejinha aqui, Congregação Cristã no Brasil, essa igreja aí, é a que a nossa escrita pediu, pra mostrar essa rua, a gente vai mostrando pra vocês aí, tá um solzinho, finalzão de tarde, é uma vilazinha, tem um mercadinho aqui na frente, tem um mercadinho aqui, é um pedaço da vila, pra você que não sabe, aqui a gente pega a parte do avião, é a vilazinha, onde vai acontecer o empreendimento da Varig, né, onde tá acontecendo o empreendimento da Varig, o novo empreendimento top, tá devagar, mas vai sair, olha como essa rua aqui é grande, a gente vai parar bem na placa dela aqui, vou mostrar ali a placa, essa dali é a placa, da rua, e olha onde a gente começou, e lá na frente tem outra, outra plaquinha dizendo que é ela, né, ela é uma rua muito, muito grande, pega essa vilazinha toda, né, vamos parar aqui do lado, aí ó, mostra aí em cima de novo, ó, vamos dar uma paradinha aqui, pra gente mostrar esse empreendimento aqui, top, aonde tá acontecendo, aqui o avião tá lá em cima, aquela parte branca lá em cima, é o avião da Varig, né, aonde vai acontecer o empreendimento aí, com parceria da H2, e, o rancho VSS também tá empreendendo aqui, dá uma pesquisada aí, que a gente tem um vídeo aí, falando sobre o rancho VSS, eles vão se instalar aqui, do lado do avião, vai ter coisa pra criança, comida, gastronomia, comida deles são top de linha, tudo na costela, né, coisa boa, tem vários tipos de comida também aí, e vai ter uma mini fazenda, uma mini fazenda, pras criançadas, já tá as estruturas montadas lá no final, tem trator trabalhando, o negócio vai ficar bonito, você tem que vir conhecer, quando isso daqui estiver pronto, tá, esse empreendimento vai ficar top de linha, mandar um abração pra galera que me ama, de coração, e mandar dois, pra aquela galera que, não gosta de mim, essas daí são as melhores, que é da onde eu tiro, força pra viver, mandar um abração pra galera que segue, acompanha a gente aí, tá sempre com a gente, olha, aqui tava aberto um café, onde tinha o café, e ali, né, tem um novo projeto gastronômico, olha que bonito, essa viãzinha ali, tem um monomotor ali, tem um monomotor ali, olha que bonitinho, e lá em cima tem o grande, daqui a pouco a gente vai mostrar o grande, o grande não tá reformado ainda, e ali o rancho tá, se instalando ali, mandar um abração pra galera aí, nosso amigo Carlos, que é, do rancho VSS, olha que bonito, top, né, e eles tão montando o rancho ali, as madeiras já tão de pé, qualquer dia desses vai tá pronto, e lá no fundo um monte de garça, lá na frente é o tamanho desse lago aí, será que vai ficar bonito? As criançadas vão amar brincar com os animais por aqui, olha que bonito, aviãozinho, top, e essa plantação de milho aí, top, galera que nunca passou aí, levou umas espiguinhas de milho da roça ali aí, essa bilhão tá ali rindo, minha mãe ali também passeando, dá um tchau pra câmera aí, com o aviãozão lá em cima lá, pois é, a roça de milho aí tá bonita, não tem milho ainda, mas, quem que nunca passou na roça de milho, ele levou umas espiguinhas pra passar, né, nós já passamos aí, já levamos umas, empreendimento da Varg, tá, tá começando, os caras tão começando a se mexer, tá saindo coisa nova, esse avião, ele vai pra cima do morro, até eles conseguirem fazer isso tudo, isso vai dar um trabalho mendonho, olha o tamanho do bicho aí, tem muito trabalho a ser feito, muito trabalho a ser feito, mas, eu acho que até o meio do ano que vem, tá pronto, ó o boingo aí, gigantesco, quando esse bicho estiver pronto, vai ficar top, é, agora vamos sentindo ao centro, a rua Antônio Schuller, ela acaba aqui, ela acaba aqui, é aqui, nessa plaquinha de páre aqui, acaba a rua Antônio Schuller, e começa a RS-235, aqui nós estamos sentindo ao centro da cidade, vamos aproveitar e vamos filmar, até o centro, vamos dar uma paradinha ali no Pós, pra minha mãe conhecer o Pós, que é o da cidade, né, vamos conhecer o Pós, vamos ver como é que tá, ela é top também, e aqui, sentindo ao centro, linha imperial, é aqui que você vai embora, aqui você conhece toda a nova Petrópolis, se você for andar, cidade boa demais, hoje, hoje deu uma chuvinha, aquela chuvinha, top de linha, aqui na frente, a gente tem uma cervejaria, cervejaria Trau, cervejaria boa também, os melhores shop da cidade, tem muita gente aí que não gosta de uma cervejinha, mas não gosta, aqui é a entrada do Pós, aqui é onde fica o Pós da cidade, tem até gente ali, bem-vindos a nova Petrópolis, gurizada, que é a entrada, pra quem vem alegramado, e a saída, pra quem vem do lado de Porto Alegre, passa por Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, você passa por aqui, olha que maravilha, né, top, 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 né, aqui tem uma entradinha, pra você tirar uma foto, com o nome de Nova Petrópolis, tem que ter cuidado, pra não cair embaixo, porque, o buraco aqui é fundo, né, você sabia que você pode parar aqui, pra tirar uma fotinha, e esse posto aqui, ele é uma ponte, tá, tá, pra você andar por cima dele, e, aproveitar esse pôr do sol, maravilhoso, entendeu, ó, parei o Doroteia ali, minha mãe já tá lá, mas a Sabrina, aqui é o posto, ponto de entrada, pra quem vem de Gramado, tá, esse é o nosso posto, que não é um, aquelas maravilhosas do mundo, mas, é bom demais, já tem uma casinha ali, parecendo uma guarita, mas aqui é o posto, né, quem tem medo de altura aqui, tá a Sabrina ali, é a minha mãe, dona Coca, aqui, aqui, tem uma ponte, cara, ó, pra você tirar o pôr do sol, olha aí, que maravilha, tá com medo de cair, ó, aqui é uma ponte, onde os caras passam lá embaixo, lá, ó, que bonito, olha esse pôr do sol, depois de uma bela chuva, né, depois que uma bela chuva, dona Coca tá com medo de cair ali, vai cair? Meu Deus, como é fundo, olha lá, Sabrina só ri, ó, dona Coca, que aí, tá gostando da cidade, dona Coca, o pessoal tá perguntando, doida pra voltar pro Ceará ou não? Que tem de tudo, mas, com saudade de casa, amei, amei, porque matei a saudade que eu tava de meus filhos, aí, muito grande, uma Coca tá aí, essa, essa, essa é, ó, dinheiro, olha lá, aquelas coisinhas que a mãe pegou lá, vendo? ó o tanto que tem lá em cima, olha lá, isso daí o pessoal usa pra decoração, esse negócio aí, esse coisinha aqui, eu queria ir fechado assim, não, fechado só verde, quando ele tá seco ele abre, não, lá tem, aonde? lá na, na roça, nós fomos onde? por que a mãe não pegou? peguei, mas a menina jogou fora, tem que pegar mais, amanhã vai lá, amanhã pega aí, tem uns fechadinhos ali, ó, mas tá cheia, bonita, ó, pois é, aqui é uma ponte, quem tem medo de altura, olha aí o buraco lá embaixo, ó, nova Petrópolis, aqui é bonito, né, tem uns corrimãozinhos aqui, pois é, pra quem não sabe, ó, dá um pulinho na cidade, Sabino tá lá, com medo de cair, ó, não vem não, não vem não, bonito demais, gurizada, olha esse pôr do sol, solta o veno, imagina, solta o veno, pra ver esse, que maravilha, imagina lá em cima, no Ninho das Águias, né, pra ver como tá bonito, lá vai, minha mãe vai lá tirar foto, o nome da entrada, de Nova Petrópolis, tem um enxerginho aqui, pra gurizada por causa do lixo, aqui os lixos são separados, tá gurizada, lixo seco, e lixo orgânico, plástico, coisa ali dentro, essas coisas assim ali, comida, essas coisas assim, pão, essas coisas assim, a Sabina tá morrendo de rir, da minha mãe, que ela tá com medo de cair no buraco, ali ó, tá com medo de cair? Senta, eu vou sentar aqui, para ter uma conta, esse banquinho aqui, tinha um senhor, que ele tinha, alguns problemas mentais, que ele ficava sentado aqui, todo mundo que passava, ele acenava, mas segundo informações, segundo informações, ele morreu, né, a gente não sabe ainda, concreto, que a gente não falou com familiares, mas ele tava sempre aqui, mas, é a vida, né, olha que bonito ali, maravilhoso, pra tirar uma foto, vamos sentindo ao centro da cidade agora, vamos descer sentindo ao centro, pra nós ver como é que tá, esse é o nosso centro, e o pessoal entra aqui, pra tirar uma fotinha, aproveitar o, o pôr do sol, e o pessoal, vamos ver se não ganha ninguém, né, porque, aqui já deu uns acidentes, meio pegados, nessas curvas daí, aquele louco que tava lá, no caminhão, passou ali, se não passar, você já, dá uma pausada, entendeu, deixa pegar o sol assim, tranquilo, pois é, agora nós vamos descendo ao centro da cidade, já aproveitamos, gravamos um pouquinho de tudo, pôr do sol, tá bonito demais, imagina lá, no lindas águias, isso daí, no lindas águias, é um ponto turístico aqui da cidade, a galera já conhece aí, tem alguns vídeos meus aí lá, hoje, cara, deu uma chuvinha, no final da tarde ali, pra molhar o, molhar o tempo, deixar o, esfriar o calor, tava muito quente, cara, tava, 35 graus aí, com a sensação térmica, de 40, porque, você tá louco, quente, quente demais, mas tá bom, vamos aí, o verãozão, o verãozão aqui, é assim mesmo, bom, quero, quero, pessoal, aproveita o verão, aqui, pra trabalhar, 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 que eu digo assim, fazer construção, porque no inverno, as obras param um pouco, tá uma queda, mas não tanto, no inverno, eles trabalham mais, nessa construção, porque, tem dia que no inverno, tá chovendo, aí não tem como trabalhar, mas, a galera que trabalha em construção, em geral, elétrica, hidráulica, o que for, é uma boa área, é uma boa área, sim, aqui na cidade, esse prédio amarelo, aí, ele é um hotel, hotel e restaurante alemão, tem a noite alemã, ali, que dizem que é top, e ainda eu não fui, porque o meu bolso, está fora dos orçamentos, né, tu paga uma quantia, ali, tu come, o que der e vier, o que vier pra mesa ali, e ainda curte, umas danças alemãs, ali, umas músicas alemãs, ao vivas, e é bom demais, final de tarde, então vai pra todos, e assim, final de tarde não, já é de noite, já são sete horas da noite, olha que hora é aí, pra gente confirmar, sete horas, sete horas da noite, gravada, nunca chutei tão bem, são sete horas da noite, o sol, ele só se esconde aqui, às oito horas, no verão, tá, porque no inverno, quatro horas da tarde, tem dia que até, até antes, já está escuro, no inverno, o sol se esconde cedo, demais, e no verão, ele se esconde tarde, a faixa, estamos passando aqui, no meio do bairro pousada, aqui, bem no meio do bairro pousada, e, o sol só vai embora, oito horas da noite, pessoal, que mora aí, pra cima, lá do nordeste, eles estranham muito, e aqui, sete e meia, oito horas, o sol está se escondendo ainda, imagina, agora são sete horas da noite, e o sol está quente, estamos quase chegando no centro, o bairro pousada da Neve, é muito grande, os caras me perguntam, o bairro pousada, é perto do centro? Ele é do lado do centro, vizinho ao centro, dá pra ir a pé? Dá, dependendo de onde você vai morar, porque o bairro, ele é muito grande, e dependendo do jeito, que você gosta de andar, a galera faz caminhada, mas eu não sou muito fã de caminhada, tem até uns caras correndo aí, se eu faço umas caminhadas, eu fico, olha, tem uns caras ali com os cardápios na mão, chamando a gurizada, segunda-feira, abri um novo restaurante aqui, a Gastrovila, inaugurou esse ano, estamos passando aqui, em frente ao Parque do Imigrante, Parque do Imigrante, atração turística, vinte reais pra entrar, pra você que não é morador, pra você que é morador, faça a sua carteirinha, que é entrada de graça, gratuita, só pra você que é morador, você que vende fora, vinte reais, e o das águias também, né, com carteirinha, não paga, só morador, se não tiver carteirinha, tem que desembolsar, vinte pila, vinte mãos, estamos no centro da cidade já, centro de Nova Petrópolis, não é um centro grande, é um centro pequeno, mas é um centro muito bem movimentado, um centro top, completo de tudo, não precisa, não precisa se assustar, aqui na cidade, tem um pouquinho de tudo, e esse daqui, é um centro, os caras já estão na ativa, trabalhando aí, pra entregar os lanches, a agorizada, agorizada, vamos entrar aqui, que eu vou terminar esse vídeo aqui, na Praça das Flores, só pra você ver, que a gente chegou no centro agora, e a Praça das Flores, é o ponto da cidade, é onde a agorizada se encontra, e é onde acontecem os eventos da cidade, o pessoal tá trabalhando ali com guincho, eu vou até curiar, pra saber o que é, o que eles estão botando ali, se é alguma coisa nova, que tá vindo aí, vamos dar uma olhada, ó agorizada, chegamos ali, tem um guincho lá na frente, a gente vai ver o que eles estão, aprontando, cidade tranquila, cidade tá calma, final de tarde, final de tarde não, começo de noite, porque final de tarde, que eu falo, é porque tá, o sol ainda, tá alto, tem um guincho ali, que eu não sei o que eles estão aprontando, a rua tá até fechada, eu até pensei, que eles estavam fazendo, botando alguma estrutura ali, pra algum evento, mas até agora, não tô vendo nada, vamos ver mais de pertinho, pra ver o que eles estão botando ali, olha o bichão ali, e aqui é a Praça das Flores, tem um cara até com uma mesinha ali, tomando chupim, comendo uma coisinha ali em cima, cidade, cidade quando não tem evento, ela fica muito calma assim, por isso que é bom de você passear, dar umas voltinhas, aqui é a Praça, que é o centro, pra vocês verem como é que tá calmo, olha esse guincho, não sei o que eles estavam pegando aí, mas, olha o bichão aí, e aqui é a nossa Praça das Flores, a famosa Praça das Flores, olha o guinchão ali, o bichão é bonito, não sei o que eles vão aprontar aqui, mas a gente vai ficar de olho, pra saber o que eles vão aprontar por aqui, será o que eles vão aprontar, vamos esperar pra ver, porque por aqui não tem nada não, olha o bichão aqui, olha o bichão, a Praça das Flores aí, que bonito, o pessoal vem tomando um chimarrãozinho ali, final de tarde, a gente aproveita, fica ali até o sol se pôr, tomando chimarrão, traz sua cadeira de praia, pra tomar aquele velho chimma, set-top. Aqui esses banquinhos aqui, que foi botado pra sentar também, tem o pessoal sentado lá na ponta lá, e tá muito calmo na cidade, tá bom pra passear. Olha, tem algumas pessoas sentadas no banco, eles formam as mesinhas, com esse negócio aqui de fio, que eles fizeram, e o pessoal aproveita pra... É isso daí, é isso daí, finalzão de tarde aí, começar da noite, 7 horas da noite, 7 e 16, terminar mais um videozinho aí, olha o centro da cidade, valeu, fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraço, 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 gurizada, pois é gurizada, até o próximo vídeo, se Deus quiser, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí, ativar o sininho de notificação, e correr lá no Instagram, e se inscrever no Instagram também, segue a gente no Instagram, porque no Instagram, dá pra você conversar diretamente com a gente, bateu um papo legal, fazer essa pergunta legal lá no Instagram, Instagram, Daniel Ceará, olha o labirinto aí da cidade aí, labirinto bonito demais, vai lá no Instagram, e se inscreve no canal também, tá, valeu, fui, fica com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraço, gurizada, forte abraço, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal,